Salmo 137, quinto domingo do tempo comum Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Vou cantar-vos, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Ó Senhor de coração, eu vos dou graças Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos E ante o vosso templo vou prostrar-me Vou cantar-vos, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizeste muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei Vós me escutasteis e aumentasteis o vigor da minha alma Vou cantar-vos, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Os reis de toda a terra, onde louvar-vos Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Onde cantar-vos, ó Senhor, vossa promessa Onde cantar-vos, ó Senhor, vossa promessa Como a glória do Senhor é grandiosa Vou cantar-vos, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Estenderei o vosso braço em meu auxílio E havereis de me salvar com vossa destra Completar-me em minha obra começada Ó Senhor, vossa bondade para sempre Eu vos peço, não deixeis inacabada Esta obra que fizeram vossa mãos Vou cantar-vos, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me Vou cantar-vos, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostrar-me E ante o vosso templo vou nunca Obrigado.